Salve, salve meus queridos, eu sou William Ruff, e hoje é dia de voltarmos a Red Dead, o famoso Red Dead Redemption 2, eu dei uma pausa esses dias aí para poder jogar o Assassin's Creed Odyssey, mas já voltei para o vício, a gente já está aqui observando o Dutch e o Micah, eles estão indo se encontrar ali com a gangue dos Odrisco, a gangue rival aqui, é só que aí dá merda olha aí os vagabundos filho da puta, me aguardem, me aguardem beleza, a gente já está aqui de ponta cabeça, todo lascado, olha aí, puta merda vamos dar uma cauterizada no ferimento aqui, vai ficar 100% mas vai ficar pelo menos operacional né ok beleza, está na hora da vingança, vamos lá jantar esses caras todos, certo, aqui já tem o primeiro, como vocês devem estar percebendo minha voz pode estar um pouco zoada, a garganta não está muito boa, tá ligado, então relevem e uma outra coisa, vocês devem ter notado que a imagem está meio zoada, não é sua TV não brother, ou melhor, sua TV não, seu smartphone provavelmente já que quase 80% da audiência assiste nos smartphones né no caso então não vai pensando que é teu celular que está com a tela fodida não é? na verdade quem está bem fodido é o Arthur né velho o cara levou uma coronhada, levou tiros, altos chutes ainda foi pendurado, deixaram o cara de ponta cabeça lá naquele quartinho, enfim o cara está todo lascado velho sei lá, está bem esquisito, mas é uma área boa para fazer um vídeo stealth então vamos fazer né, é um desafio a mais na verdade né tudo escuro aqui ainda com a tela zoada assim, bem mais desafiador beleza, tem mais um ali vamos caçar, vamos caçar todo mundo esses caras vão aprender a nunca mais se meterem com Arthur na verdade não tem mesmo como se meterem porque eu vou matar todo mundo fica meio difícil né tem um outro caralho, tinha um outro ali olha o cara está bem camuflado ali, o cara todo de preto no escuro, com a tela meio embaçada ainda também é covardia né beleza, vamos lá pegar show de bola mas não é só isso não mano, olha aí está cheio de inimigos para todo lado aqui vou passar o barbante nele cadê? porra, sumiu velho, caralho é foda hein ali porra, tem hora que embaça mais ainda porra, você é louco velho e fica mudando as cores e tal parece que o Arthur está chapado no meio da parada gay agora sim vamos lá atrás dos outros não esquece de dar uma olhada na playlist desse game, tem vários outros vídeos tão desafiadores quanto esse vamos lá no card aqui em cima, beleza? vamos lá no card aqui em cima vamos lá no card aqui em cima, olha né vamos lá no card aqui em cima, olha só vamos lá no card aqui em cima, é só Ninguém vive nessa porra aqui, velho. Galera, só lembrando que nós agora temos um grupo no WhatsApp pra melhorar a minha comunicação com vocês e a interação dos inscritos de uma forma geral, beleza? O link tá aqui embaixo na descrição. Vai lá e dá uma conferida, ok? Caralho, velho. Tá tenso, hein? Cadê? Tem mais gente por aqui. Tô tentando me guiar pelas luzes aqui, né? Das lanternas dele aí. Olha aí. Mais um no cavalo ali. É que dá prioridade aos patrulheiros, né? Que ficam se movimentando aí. Mais difícil de pegar. Bora, moleque. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos aqui, devagarzinho. Vem. Toma! Beleza, beleza. Vamos seguir. Caralho, tá vindo, né? Tá indo, não, tá vindo Agora tá indo Agora tá de boa É isso aí Quietinho, quietinho Não falo nada Nossa Tem hora que dá uma embaçada feroz, velho Mais ainda do que o que já tá Sem falar que a qualquer momento a gente pode apagar aqui, né? Aqui é porque eu tô jogando sem o HUD Aí não tem como Como vocês verem aqui os status Mas tá tudo no vermelho, velho Tá tudo, tá tudo zoado O Arthur apanhou pra caramba Beleza, vamos lá pegar Massa Beleza, vamos lá Ficar de olho ali Mais uma lanterna ali Agora aqui é tenso porque tem um patrulheiro, né? Tem um cara, olha lá ele Tem um que fica patrulhando ali no cavalo E aí eu Não tenho como saber se ele tá vindo Que eu tô sendo ofuscado pela luz da lanterna Aí é foda Vamos ver se dá pra ver por aqui É, agora piorou de vez É, enfim, né, velho Matar logo esse aqui Beleza, tá vindo agora Aí sim Quieto, quieto, rapaz Toma Toma mais um aí Ai ai Vamos lá, vamos atrás dos outros agora Ah, velho Olha o Pocotó Pé de pano Beleza, então Agora nosso Pocotó aqui vai levar a gente pro acampamento Aí, enfim Então é isso, pessoal Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo E se acabou de conhecer o canal, não esqueça Inscreva-se, beleza? Ativa o sininho também pra receber as notificações aí São três vídeos ou mais por semana, beleza? Valeu, falou E até a próxima Um, dois, um, dois, três, quatro Tchau 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 Tchau